Oi, meu nome é Rosiane e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo da regata girassol. Uma regata muito linda e fácil de fazer. Se você já gostou e quer aprender a fazer essa receita, clica em gostei. Também compartilha através das suas redes sociais. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. É gratuito, toda semana tem vídeo novo por aqui. Essa receita foi desenvolvida em parceria com a Pinguim e o link para a receita escrita está aqui na descrição. Bom, de material eu gastei de 4 a 6 novelos do fio Greta da Pinguim. Par de agulhas retas 4mm, tesoura e agulha de tapeçaria. Eu iniciei fazendo uma amostra e em 10cm eu tenho 20 pontos e meio e 26 carreiras. Lembrando que eu fiz em ponto malha e bloqueei a minha amostra. A instrução dessa receita vai ser do tamanho 36 até o 52. Então, eu vou deixar agora na tela as informações para cada tamanho. E aí, a partir das suas medidas, você escolhe o tamanho que você quer fazer. Lembrando que essa peça é uma peça mais ajustada ao corpo. Então, o ideal é que você faça um tamanho que fique mais justo mesmo, pensando que ela vai dar uma esticadinha. A regata é tecida em duas partes e é feita as costuras nas laterais. Eu iniciei montando a quantidade de pontos, conforme o tamanho que eu tô fazendo. E agora, eu vou fazer uma sequência intercalada de pontos tricô e meia. Então, a primeira carreira, ela é toda em tricô. Segunda carreira e todas as carreiras pares até a 28 vão ser em tricô. Terceira carreira em meia. E agora, eu vou alternar, vou colocar as instruções de como vai ser essa sequência de carreiras até a carreira 28. Depois das 28 carreiras da barra, eu segui em ponto malha, na frente em meia e o avesso em tricô. E aí, eu vou colocar na tela por quantas carreiras você vai tecer esse tamanho. E em seguida, eu voltei a alternar ponto tricô e meia. Também vou deixar na tela como que vai ser essa sequência. E agora, a gente vai começar a tecer a cava e o decote. E em seguida, fazer as alças. Primeira carreira, eu vou tecer um tricô. E iniciei a sequência de repetição, que eu vou repetir por cinco vezes. Vou tecer um tricô. Derrubo o ponto anterior no ponto que eu acabei de tecer. Novamente, um tricô. Derrubo o ponto anterior no ponto que eu acabei de tecer. Vou fazer isso por cinco vezes. E agora, eu vou tecer a quantidade de pontos em tricô, conforme o tamanho que eu tô fazendo. E agora, eu vou tecer a quantidade de pontos em tricô, conforme o tamanho que eu tô fazendo. Teço dois juntos em tricô. Os pontos seguintes da outra alça, eu posso reservar. Viro, segunda carreira, eu vou tecer um tricô. Dois juntos em tricô. E todos em tricô, até restarem três pontos. E finalizo com dois juntos em tricô. E um tricô. A terceira carreira, vai ser dois juntos em tricô. Todos em tricô, até faltar dois pontos e dois juntos em tricô. Então, eu vou repetir a terceira e a quarta carreira, até ter o total de pontos, conforme eu vou deixar aqui na tela. Em seguida, eu vou tecer a alça. Eu vou colocar na tela quantas carreiras você vai tecer, conforme o tamanho que você tá fazendo. Mas essa alça, ela é um pouco ajustada. Então, eu fiz ela bem justa, bem... com decote bem fechado. Mas se você quiser ela um pouquinho mais comprida, um pouco mais decotada, você aumenta o número de carreiras em quatro ou oito carreiras a mais. Agora, eu vou fazer o arremate da alça, que pode ser feito tanto em meia, quanto em tricô. Na instrução escrita, tá em meia, mas eu fiz em tricô. Então, eu teci um tricô. Volto com o ponto anterior pra agulha, teço dois juntos em tricô. E vou repetir essa sequência até o final, fechando todos os pontos. Bom, agora eu vou pegar os pontos reservados, que estavam na segunda lateral, e vou tecer a cave e o decote. Primeira carreira, dois juntos em tricô. Teço todos em tricô, até faltar dois pontos. Segunda carreira, eu vou tecer um tricô e vou iniciar a sequência de repetição, que eu vou fazer por cinco vezes. Faço um tricô, derrubo o ponto anterior no ponto que eu acabei de tecer. E sigo com todos em tricô, até restar três pontos. Dois juntos em tricô e um tricô. Terceira carreira, dois juntos em tricô, todos em tricô, até restar dois pontos. E dois juntos em tricô. Quarta carreira, um tricô, dois juntos em tricô, todos em tricô, até restarem três pontos. E eu vou tecer dois juntos em tricô e um tricô. Vou tecer essa sequência conforme o número de pontos que precisa ter pra alça. Em seguida, eu teço a quantidade de pontos pra alça, faço o arremate. Bom, eu vou fazer duas partes iguais. E agora, eu vou costurar essa peça. Agora, eu vou fazer a costura das laterais. A costura da lateral é uma costura invisível. Eu vou pegando entre os pontos meias. Dessa forma, fica uma costura bem invisível. Dessa forma, fica uma costura bem invisível. Nas alças, é uma costura que não é tão invisível. Ela vai dar um relevo maior no ombro, mas não é um problema. Então, eu vou pegando de cada lado. Dessa forma, eu vou costurando. Bloco a peça e a minha peça tá pronta. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que você achou. Se você vai fazer essa peça. Se você fizer, posta nas redes sociais. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto